A aliança Dream tá no meu ping aqui, é a backline, tá? Não, quero pro nosso. Dream... Estão todos aqui. Desmontados, estão dando engage. Não dá pra NW, não dá pra NW esp. Desmonta em cama ainda não, não dá pra NW. Desmonta em baixo, desmonta em baixo. Pode ver, tá? Nada. Pode ser, eu vou para o W. I'm gonna do NW agora. Anda pro NW. Andar pro NW. Anda pro NW. Anda pro NW, anda pro NW, anda pro NW. Anda pro NW. Anda para NW. 5, 4, 3, 2, 1... NW agora. Pegue o SudoNW. Pegue o SudoNW. Caetho para C, tem alguma coisa do lado não sei o que é. Anda para C. A Galatino tá entrando. Anda para C. Agora eu vou para a gente, anda para C. Pusseu não para a salva. Só o salva. Olha para a salva. Eles não estão no canal. Ana para frente. Ana para o sul. A gente vai dar o sul na matchbox. Anda em 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só muito bom. Escuta, escuta. Desce a montanha e não segue eles. Desce a montanha e não segue eles. Desce a montanha e abre play. Tem outro foi show. Anda para a salva de novo. Anda para a salva de novo. Anda para a salva de novo. Vem dando. 5, 4, 3, 2, 1. Escuta. Está a montanha e não está a montanha. Retire isso. Retire isso. Retire isso. Anda para o norte agora. Escuta para a salva de novo. Vem dando. Vem dando para o NW. Vem dando. Vem para o NW. Vem para o NW. Não é para o NW. Não é para o NW. Para o W é a costa da box. Se você der a volta, se você der a volta full daquele choke. Agora. A box está para o suq agora. Estão aqui para o NW. Esmota na SPING aqui. Eles estão andando para cá. Eles estão vindo para vocês aí. Esmota juntos. A gente vai até essa fronte dentro da cabeça. Nosso SPING aqui é a back deles no SPING aqui. É bem mais para o NW. Eles estão no choke já. Desceram o choke? Não, não, não. Eles estão afastando o choke. É back deles. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. NW. 5, 4, 3, 2, 1. Dá um aos 0 de passagem do norte. Não, não. Nem, demo, demo. Seu paura da nossa back deles. Celeste para a deemão e ligar isso. Seu paura da deemão. Roda o choke. Não é preciso de me. Roda o choke. 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 Escuta, sobe agora. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Calma, calma. A gente vai estar no norte. Espera, espera, calma. Calma, calma. Paciência. Acabou, olha pro nosso norte, tá? Eu sei, eu sei, eu vi, eu vi. Ando pro norte, a gente vai até o norte. Anda pra frente, anda pra frente. Sobe o chopp, sobe pra frente. 5, 4, 3, 2, 1. Mais deep no norte, mais deep no norte. A gente vai tomar na fila, mais deep no norte. Deep no norte, no E na torre. Caio pra C, caio pra C. Ando pra C agora, ando pra C agora. Ando pra C direção Adrien no E. Ando direção Adrien no E de KW. A gente vai andando direção Adrien no E de KW. Andando direção Adrien no E. Andro pra N juntos. Ander, ando pra N juntos. Ander, ando pra N. 5, 4, 3, 2, 1. Andro pra N. Tem alguns mais for W. Tá bom, tenta reter isso. A beleza, beleza. Caio pra C agora, caio pra C. Caio pra C. Caio pra C, caio pra C. Escuta, mantém juntos, ando pra C juntos. Ando pra C juntos, ando pra C juntos. que eles comem separados, matei joão. Anda pro SE, anda pro SE, anda pro SE, anda pro SE, anda pro SE agora. Vem pro SE, vem pro SE. Vem pro SE, vem pro SE. Anda pro W, olha pro nosso team W, anda pro Fade. W, chip, anda. Cinco, quatro, três, dois, um. Rita essa front toda e desce o Jogu pro SE. Rita essa front toda e desce o Jogu pro SE. Ele está na frente do outro. Ele está na frente... Desce o choc para o suco. Use uma Demnade agora. Lox, 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 Lox. Gura para o Sora Faint. Vocês estão muito pra trás. Anda mais o suco. Desce o choc para o suco. Joga junto, porra. Desce o choc para o suco. Não está para encarar essa porra do cara louco, porra. Desce o choc para o suco. Escuta, escuta. Anda para o S-W. Anda para o S-W agora. Desce o choc, anda para o suco. Desce o choc, anda para o suco. Anda para o suco nesse perigo. Tem gente aqui. O joelho aqui. Anda pro sul, anda pro sul, volta pouco, sai estabiliza, sai estabiliza Anda pro sul, volta pra NW, NW, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reto o NW, tá tá aí, estou NW Escuta, vai ter o front dos casos do nosso NW, nosso E, reto isso, boas skills, pessoal Cai da pro sul agora, cai da pro sul, pode ajudar pro sul, pode caitar pro sul Temo, 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 temo temo, emdeve, temo, cai da pra 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 frente, 5, 4, 3, 2, 1, no top da sua multidulation No top da emção, multidui. No top da emção multidui. Atropela, atropela, quem ta pra atropel? Andou pra esse, andou pra esse. Então previsível. Esse é par, ta zoando a crime da time, esse é par que eu não tenho a time. Demons, só o demo, me ferram o tudo, andou pra esse. Andou pra frente, andou pra frente, andou pra frente. É outro quadro na L&E. Nosso da pera. Andou pra ele, nosso da pera. Cinco, nosso da pera. Quatro, três, dois, um... Terminou isso. Nosso da pera, nosso da pera. Matou o Puro, matou o Puro me puxando. Mata um pro... Se for reda, ele volta. Anda pro sul. Anda pro C.G.W. Tem mais um P. Shock, sai na espinha, anda no P. Vem matar, vem cá. Sobe o Joke. A gente vai desmontar em cima do Joke. Desmonta comigo. Desmonta comigo, por favor. A Black deles é totalmente aqui, ó. Aham. Vem andando pro Norte. Eles estão em cima do high ground. No E é mais a Drain, viu? Tá, vem andando pro Norte. Embaixo ou em cima do high ground? Em cima do high ground eles são. Tá, vem andando pro N. A Drain tá em baixo ou em cima do high ground? Tá em baixo, tá em baixo. Tá bom, tá bom. Rolta, roldo, roldo. Calma. Nossa! Esse cara seguinte! Anda! Anda! Jipe! Seis! Jipe! Cinco! Quatro! Três! Dois, três, três! Meu Deus! Gigantesco! Puta que pariu! Me dá isso! Me dá, C.G.W. Agora caiu pro sul, 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 caiu pro sul. A Drain vai tá no nosso fim, aparentemente. Anda pro sul, anda pro sul, anda pro sul, anda pro sul. Tem um flanc que tá vindo. Tá, tá. Anda pro sul, anda pro sul. Posiciona pro sul, posiciona pro sul, posiciona pro sul. Anda pra play agora. Anda play, anda play no spin. Anda pro W de novo. Anda pro W de novo. Anda pro Sul, anda pro Sul. Vai na merda aqui, vai ser full box aqui. Anda pro Sul, box 40 já, a gente tem que sair fora. Anda pro Sul no spin. Vai sobrar só a box aqui, vai sobrar só a box aqui. Caralho mano, vocês viram o tamanho do KLEP vel. Anda pra Sie, anda pra Sie de novo, anda pra Sie de novo. Afka, desmontaram o Sul na Sie Afka. Anda pra Sie, separa, 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 wox, lox, 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 vox, lox. Pova na oficiva, a gente vai retales no W. E seis, cinco, quatro, três, dois, um. Rita volta no W, 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 volta no W. Presta clã gigantesca, Rita o W, Rita se clã, Rita se clã, mais que eu, mais que eu, mais que eu. Rita se clã passa a peace, passa a peace, passa a peace. Pessoal, 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 anda pra C. Vem matando ele, esquedavo, matando ele, esquedavo. Matando ele, esquedavo. Matam por um esquedavo. Tem mais ainda de um S. Sim, sim, matam por um esquedavo. A gente vai estar no Sul de novo. Vem dando pra frente, vem dando pra frente. Vem dando, vem dando, vem dando pra frente. No S na rua. Sul, quatro, três, dois, um. Sprinta, Katsu, 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 bom ROG. Katsu, vem dando pra C. Muito longe você. Meteu um bom ROG, rapaziada. Tá de 6-0. Vem dando pra C. Vem dando pra C. Meteu um bom ROG. Vem dando pra C. Vem dando pra C. Vem dando pra C. Pedramasticeira, pedramasticeira, precisa rachar um chogo aqui. Pedramasticeira.